Presidente, claro que a gente vai falar muito sobre o banco, sobre a finalidade do banco, enfim, os objetivos do banco nesse momento, mas como a gente teve uma semana muito agitada, muitas informações nessa área econômica, saiu o crescimento do PIB de 1% no primeiro trimestre, tivemos também recuo de desemprego, mas a gente continua com a inflação muito alta, nos últimos 12 meses mais de 12%, a população sentindo muito isso, e os juros em quase 13% oficialmente, a taxa Selic. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre a situação econômica, mas talvez focando um pouco nessa questão, inflação, juros. Como é que é a visão do presidente do BNDES, dos técnicos do banco, sobre esse segundo semestre? Os juros vão conseguir segurar a inflação? Até que ponto? Bom, boa noite. A nossa visão é que esse aumento de juros é algo natural e necessário, e é um preventivo para que a situação da inflação não se deteriore ainda mais. E a gente viveu já no Brasil, não tão distante atrás, situações muito críticas e vimos as dores da inflação. Então, o primeiro objetivo é proteger aqueles mais necessitados que sofrem mais com a inflação. Defendida essa questão social e de consumo, o Brasil tem bases muito sólidas para continuar seu crescimento. Então, a agenda que a gente vem montando no Brasil há 3, 4, 5 anos, ela está decolando e ela continua decolando com robustez. Então, a tendência de longo prazo é muito positiva. Naturalmente, você pode ter ali ciclos e oscilações em trimestre e semestre, mas a projeção que a gente vê para o Brasil, para 2, 5, 7, 8 anos, são muito positivas. Juliana. Boa noite, presidente. Presidente, eu queria justamente pegar a carona em relação ao papel que o BNDES tem em relação ao crescimento do país, a geração de emprego. O BNDES tem um papel fundamental na questão do investimento de longo prazo, que é um motor importante para o crescimento. A gente viu no PIB, inclusive, o investimento caindo no primeiro trimestre, mas com expectativa de médio e longo prazo de alta. Como é que está o BNDES, que tem um papel tão importante agora nas concessões para saneamento, por exemplo? Em que pé que andam essas concessões, esses investimentos? É bem importante que a gente esclareça, Juliana, o papel do BNDES no que tange ao desenvolvimento. Por mais redundante que essa palavra seja, a gente tem que lembrar que desenvolvimento, ele não se faz só com financiamento. O financiamento é uma parcela importante, mas é talvez a última perna do desenvolvimento, uma das últimas. Antes do investimento, você tem um bom projeto, você tem que preparar um bom projeto com qualidade. Antes de um bom projeto, você tem que ter uma boa política setorial, você tem que ter um bom arcabouço regulatório. Então, o BNDES tem diversificado e ampliado suas formas de atuações, seja através de fundos, seja através de preparação de projetos, seja o banco como garantidor, seja o banco apoiando a definição de política pública. Então, nessa gama mais ampla de instrumentos e ferramentas para promover o desenvolvimento, o BNDES tem sido cada vez mais efetivo, cada vez mais eficaz. E não só o BNDES, mas o Brasil como um todo. E não por acaso, quando você olha a curva de investimento sobre o PIB do Brasil dos últimos quatro, cinco anos, ela é uma crescente muito forte, especialmente o investimento privado. Então, o papel do banco, na sua visão mais pura, mais essencial, é promover o desenvolvimento, seja através de qual ferramenta, se for necessária. E o banco ficou muito preso através do canal empréstimo. E o banco tem essa fortaleza de capital, capacidade de emprestar, e isso é muito importante. Mas não é só isso, é muito mais do que isso.